O Saber Direito desta semana debate a execução penal. Quem ensina a matéria é o juiz de direitos Jamil Chaim Alves. Nas aulas ele explica a finalidade e os princípios da execução penal, os responsáveis, tipos penais e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Jamil Chaim Alves, sou doutor e mestre em Direito Penal e sou juiz coordenador do Departamento Estadual das Execuções Criminais da 7ª Região do Estado de São Paulo. E hoje vamos conversar justamente sobre execução penal. Bom, para mim é uma grande satisfação estar aqui na TV Justiça, já que durante os meus anos de preparação para o concurso público de ingresso na magistratura, eu sempre assistia programas como esse na TV Justiça. Inclusive atualizava o meu material, então eu sempre estava acompanhando esses programas. E é um prazer hoje estar do lado de cá da câmera apresentando para vocês. Sei que há muitos concurseiros acompanhando o programa, então eu gostaria de dizer, talvez você, concurseiro, esteja aí desanimado, pensando se algum dia vai passar ou não. Então, eu já estive nessa situação e posso garantir que quem se dedica e estuda, com certeza passa. Então é só você se dedicar e insistir que você vai conseguir. Mas eu sei também que tem bastante gente que não está assistindo por conta de concursos públicos. Muitos alunos da graduação assistem esse programa para se preparar para alguma prova ou para a elaboração de TCC. Tem bastante gente também que não é do direito, mas gosta de acompanhar essas discussões jurídicas, né? Pessoas que não necessariamente estão matriculadas num curso de direito, mas sempre nos prestigiam acompanhando aí a programação da TV Justiça. Sejam todos muito bem-vindos, o tema é muito importante, é um tema da ordem do dia, a gente vai falar sobre um monte de novidade, situação do sistema carcerário, estado de coisas inconstitucional, vamos falar também sobre regras de progressão de regime, prisão após condenação em segunda instância, tudo isso a partir de agora aqui na TV Justiça. Como vai ser a divisão do nosso curso? Bem, teremos cinco aulas, cinco aulas. Na primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre aspectos introdutórios da execução penal, sobre o conceito de execução penal. Vamos falar também sobre a finalidade da execução, a finalidade da execução, a natureza jurídica da execução, natureza jurídica da execução e vamos abordar também, por fim, os princípios da execução, os princípios da execução penal. Na aula número dois, vamos conversar sobre estabelecimentos penais, estabelecimentos penais, órgãos da execução penal, órgãos da execução penal e também sobre disciplina prisional, disciplina prisional, que são as regras envolvendo deveres e faltas disciplinares, vamos estudar também o procedimento administrativo disciplinar. Tudo isso na segunda aula. Na terceira aula, a gente vai falar sobre a execução das penas privativas de liberdade. Execução das penas privativas de liberdade. E lá vamos falar sobre livramento condicional, progressão, regressão de regime, remissão, detração, saídas temporárias, permissão de saída. Tudo isso na aula número três, uma aula importantíssima. Na aula número quatro, a gente vai abordar um tema, às vezes pouco trabalhado pela doutrina, que é a execução das penas restritivas de direitos. A execução das penas restritivas de direitos. Então, vamos ver como é que funciona a execução da prestação de serviços à comunidade, da prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, interdições de direitos. Enfim, vamos analisar isso na aula quatro. E ainda nessa aula quatro, vamos falar sobre a execução da pena de multa, a execução da pena de multa, que vem sofrendo aí transformações, principalmente a partir de 96, de 1996, e também a execução das medidas de segurança. Vocês vão ver que executar uma medida de segurança é totalmente diferente de executar uma pena. Então, na aula quatro, vamos falar especificamente sobre a execução das medidas de segurança. Por fim, na aula cinco, finalizando o curso, a gente vai falar sobre os incidentes da execução, incidentes da execução, e aí temos as conversões, excesso e desvio, vamos falar sobre anistia, graça, indulto, enfim, tudo isso sob o título incidentes da execução penal. Vamos falar ainda, na última aula, sobre o término da execução penal, né? Afinal de contas, a gente vai ver como ela se inicia, como ela se desenvolve, e depois, na última aula, como ela termina. E, ainda nessa quinta aula, a gente vai conversar um pouco sobre o agravo em execução. Agravo em execução, que é o recurso próprio dessa fase de execução penal. Então, fechando o curso, vamos falar sobre o agravo em execução. Bom, pessoal, então vamos dar início a esse curso aqui de execução penal. Pois bem, no direito penal, no direito penal, a gente estuda os crimes, não é? Os crimes, os tipos penais, estuda também quais são as sanções, as penas, as medidas de segurança, que a gente vai falar um pouco ao longo do curso, mas são temas trabalhados no direito penal. No direito processual penal, no direito processual penal, a gente estuda os princípios e regras, os princípios e regras envolvendo a apuração de uma infração penal e a aplicação da pena ao seu autor. Não é verdade? No processo penal, estudamos, em linha simples, os princípios e regras envolvendo a apuração de uma infração e a aplicação da pena ao seu autor. Esses princípios e regras são garantias individuais e sua estrito observância é essencial no Estado democrático de direito. Mas, a justiça criminal, ela não se encerra com a prolação de uma sentença ou um acordo, um condenatório. A justiça criminal, ela não se encerra com a condenação. Depois que existe essa condenação, é preciso executar essa sentença. Então, essa sentença, ela precisa ser executada. Imaginemos uma pena que condena um indivíduo há 10 anos em regime fechado. O juiz condena, há recursos ou não, enfim. Em algum momento isso transita em julgado. E o que vai acontecer a partir daí? É preciso executar essa pena. É preciso que o indivíduo efetivamente preso cumpra esse período. E durante esse período de cumprimento, ocorrem N situações. Ocorrem, por exemplo, as progressões de regime, regressões de regime, livramento condicional, se ele trabalhar, estudar, tem direito à remissão. Todos esses institutos são estudados no direito de execução penal. Então, o direito de execução penal é o ramo que estuda os princípios e regras envolvendo o cumprimento das sanções. Os princípios e regras envolvendo o cumprimento das sanções. Qual é a natureza jurídica da execução penal? Bom, pessoal, não é um tema pacífico. Por que a execução penal é uma atividade complexa? A execução penal é uma atividade complexa. Ela se desenvolve no âmbito administrativo e se desenvolve no âmbito jurisdicional. Então, é uma atividade complexa que se desenvolve no âmbito administrativo e jurisdicional. Basta, um exemplo bem simples, imaginar o sujeito que comete uma falta grave. Caberá ao diretor do estabelecimento penal instaurar um procedimento administrativo para apurar se houve mesmo essa falta. Tudo isso é feito no âmbito do presídio, sem a participação do juiz. Então, vejam, um forte componente administrativo. Mas existe também um componente jurisdicional. Afinal de contas, as progressões, regressões, todos esses institutos que eu já mencionei na aula de hoje são decididos pelo juiz. A extinção da execução pelo cumprimento da pena ou em razão do advento de uma causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, tudo isso é decidido pelo juiz. Então, quando perguntamos qual a natureza jurídica da execução, temos duas correntes. Temos duas correntes. Uma primeira corrente vai dizer que a natureza é mista. A execução penal tem natureza mista, porque envolve o âmbito administrativo e o âmbito jurisdicional, como eu expliquei para vocês agora. Então, para essa primeira corrente, tem natureza mista, justamente por envolver o âmbito administrativo e jurisdicional. Mas existe uma segunda corrente. E essa segunda corrente diz que a natureza não é mista, é jurisdicional. Sabe por quê, pessoal? Porque, não obstante essa participação administrativa, não obstante esse âmbito administrativo, essa corrente diz que os verdadeiros rumos da execução penal são tomados pelo juiz, em âmbito jurisdicional. Então, os verdadeiros rumos da execução penal são tomados em âmbito jurisdicional, tais como a progressão de regime, a regressão, a extinção da pena. Ou seja, essas questões fundamentais, todas são tomadas no âmbito jurisdicional, pelo juiz da execução. Por isso, essa corrente diz que a natureza é jurisdicional. Essa segunda corrente, aliás, é levemente majoritária na doutrina. Se analisarmos a doutrina, veremos que há uma leve prevalência dessa segunda corrente. Aliás, essa característica de jurisdicionalidade da execução, ela vem no artigo 2º e artigo 194 da lei de execução penal. Artigo 2º e 194 da lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 1984. A gente vai falar muito sobre essa lei 7.210 de 1984 ao longo desse curso. Bem, qual seria a finalidade da execução? A gente até agora estava falando sobre natureza jurídica. Mas qual seria a finalidade da execução? A finalidade da execução vem logo no artigo 1º da lei de execução penal. Logo, o artigo 1º da lei de execução penal, a gente carinhosamente chama de LEP, ele trata das finalidades. A primeira finalidade, a primeira finalidade trazida nesse artigo, é efetivar o conteúdo da sentença. Então, a primeira finalidade é efetivar o conteúdo da sentença. Como eu acabei de dar um exemplo, o sujeito é condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por exemplo, e, então, o objetivo da execução é que isso se cumpra, é efetivar o conteúdo dessa sentença. Então, essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade da execução é criar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Criar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. É a ideia da ressocialização. E a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro enfrenta uma situação caótica e, na prática, essa ressocialização é muito difícil de se conseguir. Muitas vezes, nos damos por felizes quando não ocorre o que alguns chamam de dessocialização, que é a situação na qual o sujeito entra no sistema carcerário com alguma qualidade e essa qualidade se perde ao longo do cumprimento da pena. Então, acabamos nos dando por felizes, às vezes, quando não ocorre a dessocialização, que é uma situação lamentável. Outro ponto ainda que eu gostaria muito de falar para vocês é o seguinte. Toda execução, toda execução, mesmo cível, criminal, penal, como a gente está falando aqui, ela tem por pressuposto um título. Vocês aí, civilistas assistindo, sabem bem que a execução, no âmbito civil, tem por pressuposto um título. A execução penal não é diferente. Ela também tem por pressuposto um título, um título judicial. E que título judicial é esse? É a sentença penal condenatória ou absolutória imprópria. Então, toda execução tem por pressuposto um título. A execução penal tem por pressuposto uma sentença penal condenatória ou uma sentença absolutória imprópria, que é aquela que aplica a medida de segurança ao sujeito que tem algum distúrbio mental, como a gente vai estudar depois aí ao longo do curso. Bom, parece que temos uma pergunta já, né? Vamos ver. Bem, hoje em dia, esse tema é pacífico. Esse tema é pacífico. Sim, a execução penal é um ramo autônomo do direito. A execução penal é um ramo autônomo do direito. Não poderíamos considerar mais a execução penal como um mero apêndice do direito penal ou do direito processual penal. Não, a execução penal é um ramo autônomo do direito. Aliás, a própria lei de execução penal, ela, na exposição de motivos da lei de execução penal, nos itens 8 e 12, vocês verão, a própria exposição de motivos da LEP reconhece essa autonomia, fala claramente em autonomia do ramo da execução. Mas, é claro, alguns talvez estejam pensando, a exposição de motivos de uma lei não tem força para transformar esse ramo em autônomo. De fato, quem está pensando isso tem razão. A exposição de motivos, por si, não tem força para criar um ramo do direito. Mas o fato é que a execução penal, ela atende os requisitos para tanto. A professora Arminda Mioto, que se debruça sobre esse tema, ela aponta que essa autonomia, ela se verifica em três âmbitos. A autonomia da execução penal se verifica em três âmbitos. O primeiro âmbito é o âmbito científico. Âmbito científico. Se a gente analisar, é considerada a execução, cientificamente, ela é tratada como um ramo autônomo. Basta vocês verem a publicação de artigos específicos sobre execução penal, artigos específicos sobre execução penal. Temos seminários de execução penal, seminários, congressos de execução penal. Temos livros, várias obras muito boas sobre execução penal. A execução penal tem autonomia de cátedra, tem autonomia de cátedra, ou seja, tem uma cadeira própria nas faculdades para execução penal. Tudo isso é autonomia científica. Além da autonomia científica, temos, num segundo âmbito, a autonomia jurídica. A autonomia jurídica. O que seria autonomia jurídica? Seria o reconhecimento constitucional da execução penal. O reconhecimento constitucional da execução penal. E onde está esse reconhecimento? O artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, ele diz que a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre direito penitenciário. Então, o artigo 24, inciso 1, demonstra esse reconhecimento constitucional da execução penal. Temos ainda o terceiro âmbito, que é o âmbito legislativo. Âmbito legislativo. A execução penal tem autonomia em determinado diploma. A execução penal tem autonomia em determinado diploma. Que diploma legislativo é esse? É a LEP, a Lei 7.210, de 1984. Então, a LEP, Lei 7.210, de 1984, disciplina a execução penal. Então, está aí configurada a autonomia legislativa. Então, verificada a autonomia nesses três âmbitos, temos, portanto, o ramo científico autônomo, que é a execução penal. Temos uma outra pergunta? Vamos ver. Qual a finalidade da pena? Castigar ou ressocializar? Bem, a pena, a pena não tem apenas uma finalidade. Pelo menos, de acordo com a ideia que adotamos, a pena tem várias finalidades. A pena é multifacetada. Várias são as finalidades da pena. Uma delas é a finalidade retributiva. A pena tem a finalidade retributiva. E o que seria essa finalidade retributiva? É retribuir o mal do crime com o mal da pena, em linha simples. É a ideia de impor uma situação aflitiva ao sujeito que praticou o crime. No fundo, no fundo, é a ideia de castigo mesmo. Então, a pena, ainda nos dias de hoje, conserva essa finalidade, finalidade retributiva, de castigar. Mas, não é a única finalidade da pena. A pena não serve apenas para retribuição. Serve também para prevenção. Ou seja, evitar novos delitos. Então, a pena serve não apenas para retribuição, mas também para prevenção. Evitar novos delitos. E como se manifesta essa prevenção? Bem, a prevenção pode ser geral ou individual. Geral, voltada para toda a coletividade, e individual, voltada especificamente para o sujeito que praticou o delito. Então, a prevenção pode ser geral, para toda a coletividade, ou pode ser especial, voltada para quem praticou o delito. A prevenção geral, ela se divide em positiva e negativa. A prevenção geral se divide em positiva e negativa. A prevenção geral positiva significa a comunicação à sociedade que a norma está vigente, que a norma é eficaz. Então, quando alguém pratica um crime e acaba sendo punido, isso comunica à sociedade que as normas existentes, elas são vigentes e elas funcionam. Então, essa comunicação é a denominada prevenção geral positiva. Temos também a prevenção geral negativa. A prevenção geral negativa, que é a intimidação. A intimidação. Esse efeito intimidatório que a pena acaba projetando para toda a sociedade. Então, a pena acaba projetando um efeito de intimidação para toda a sociedade, para que isso iniba as pessoas de virem a praticar delitos. Então, essa é a prevenção geral negativa. Como vimos, além da prevenção geral, temos a prevenção especial, voltada especificamente para o sujeito que praticou o crime. E ela, assim como a prevenção geral, se divide em positiva e negativa. A prevenção geral, a prevenção especial, se divide em negativa e positiva. O que seria a prevenção especial positiva? Prevenção especial positiva é a ressocialização. É a ressocialização. Aliás, uma das finalidades da lei de execução penal, prevista no artigo 1º da LEP, como acabamos de ver. Então, difícil de ser conseguida essa ressocialização. E temos, por fim, a finalidade especial negativa. Finalidade especial negativa, que é a inocuização. É a inocuização. É você pegar o sujeito que praticou o crime e inocuizá-lo, separá-lo da sociedade, impedindo assim que ele cometa novos delitos. Essa é a prevenção especial negativa. Bom, visto, então, as finalidades da pena, podemos dar início ao tópico princípios. Ao tópico princípios da execução penal. E aí vem a pergunta. Se a lei de execução penal é um ramo autônomo do direito, teria ela princípios próprios? A execução penal tem princípios? E a resposta é sim, a execução penal tem princípios. Para os estudiosos do direito penal e do direito processual penal, esses princípios são já conhecidos, porque são basicamente os mesmos, embora tenham alguma aplicação, alguma significação específica para a execução penal. Mas são basicamente os mesmos princípios. Aliás, um parênteses. Como vocês podem ver, o direito penal e o direito processual penal e, por fim, a execução penal, são ramos intimamente ligados. O direito penal, o processo penal e a execução penal têm entre si uma união indissolúvel. Eles são muito ligados. Por isso que esses ramos, ao meu ver, juntamente com a criminologia, integram as denominadas ciências criminais. O direito penal, o processo penal, a execução penal e a criminologia integram as ciências criminais. A despeito de muitos afirmarem que é uma suposta teoria geral do processo, buscando aproximar o processo penal do processo civil. Quando isso, na verdade, em meu ver, vejo com muitas ressalvas, porque o processo penal muito mais se aproxima do direito penal, formando as ciências criminais, do que do processo civil. Não é verdade? Bem, vamos dar uma analisada, então, nesses princípios. Vamos dar uma olhada nesses princípios. O primeiro princípio, eu não poderia deixar de falar, é a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana. O artigo 1º da Constituição Federal já coloca como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, não é verdade? E a dignidade da pessoa humana, considerada princípio dos princípios, o superprincípio, né? Alguns chamam de cerne axiológico da Constituição, por certo que a dignidade da pessoa humana também atinge, também produz efeitos em relação ao sentenciado, ao sujeito cumprindo pena. Faz jus, como ser humano que é, obviamente, a dignidade da pessoa humana. Infelizmente, no nosso sistema carcerário hoje, muitas vezes é difícil dizer que esse princípio está sendo preservado, não é? Temos a quarta maior população carcerária do mundo, com cerca de 622 mil presos, e esse número vem aumentando. A cada ano aumenta o déficit de vagas, né? A falta de vagas fica maior a cada ano. E não é à toa que o Brasil responde a processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por desrespeito a condições básicas de dignidade dos presos no sistema carcerário. E, tanto é assim que o STF reconheceu, no tocante ao sistema carcerário, o denominado Estado de Coisas Inconstitucional. O Estado de Coisas Inconstitucional. Na ADPF 347, de 2016. ADPF 347, de 2016. É uma expressão advinda da Corte Constitucional da Colômbia. E vejam que não é a inconstitucionalidade de uma lei, é a inconstitucionalidade de uma situação do sistema carcerário como um todo. E o que caracteriza esse Estado de Coisas Inconstitucional? Primeiramente, uma generalizada violação dos direitos humanos. É uma violação generalizada de direitos humanos. Não é o problema em uma unidade da federação, em um ou dois presídios específicos, não. O STF acentou que é um problema generalizado, envolvendo o país inteiro. Inclusive, mencionou que esse desrespeito acaba aumentando a reincidência. Muitas vezes, o pequeno criminoso que entra no sistema carcerário sai muito pior. E é uma violência que se volta contra a própria sociedade. Então, existe uma violação generalizada a direitos humanos. Uma segunda característica desse Estado de Coisas Inconstitucional é a completa inércia, inércia ou incapacidade das autoridades públicas de modificarem essa conjuntura. Então, o segundo requisito é a inércia ou incapacidade das autoridades públicas de modificarem essa conjuntura, esse panorama. E, por fim, o terceiro requisito é a necessidade de medidas plúrimas para a solução do problema. A necessidade de medidas plúrimas. Não basta a solução só de um ente da federação, ou só o poder legislativo agir ou executivo. Há necessidade de medidas plúrimas de diversas autoridades públicas para modificar esse panorama. Então, verificadas essas três situações, fica reconhecido o estado de coisas inconstitucionais. Bem, o próximo princípio é o princípio da legalidade. O famoso princípio da legalidade. Ele está previsto ali no artigo 2º da LEP. O artigo 2º da Lei de Execução Penal, ele prevê. E ele fala que as penas serão executadas conforme a lei. Então, a execução penal também se submete ao princípio da legalidade. Vamos imaginar que o legislador criasse uma nova hipótese de falta grave, lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Essa nova hipótese, por certo, não poderia retroagir para prejudicar indivíduos que tenham praticado a falta antes da vigência dessa lei. Nada mais, nada menos do que a irretroatividade da lei penal, ou como alguns chamam, retroatividade da lei penal benéfica, que é um corolário da legalidade. Então, ele se aplica à execução penal, o princípio da legalidade. Outro exemplo, lapsos de progressão. Como vocês sabem, a Lei 11.464, de 2007, a Lei 11.464, de 2007, criou lapsos de progressão diferenciados para crimes hediondos. Crimes hediondos têm lapsos de progressão diferenciados. Dois quintos para réus primários e três quintos para réus reincidentes. E esses lapsos não podem, já que são mais gravosos do que o que até então vinha sendo aplicado, que é de um sexto, eles não podem retroagir para prejudicar situações anteriores à vigência dessa lei. Outra manifestação do princípio da legalidade no âmbito da execução. A gente vai analisar melhor essa questão dos lapsos, inclusive dessa lei, do um sexto, dois quintos e três quintos, na aula número três. Mas então, por hora, já fica o nosso registro como exemplo de manifestação do princípio da legalidade. Bem, o próximo princípio é o princípio da humanidade. O princípio da humanidade. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, consagra a humanidade. Prevê lá que as penas não podem ser cruéis, as penas não podem ser cruéis, não pode haver pena de banimento, de trabalhos forçados, e nem perpétua. Então, não se admite a pena perpétua, de banimento, penas cruéis, de trabalho forçado, nenhuma delas podem ser aplicadas no Brasil. O princípio da humanidade é uma manifestação direta do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a humanidade é uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. E a pena de morte? Vamos fazer um parênteses aqui. A pena de morte é possível no Brasil? Alguns já se apressam a dizer que não, a pena de morte não é admitida no Brasil. Mas isso é uma meia-verdade, o que é também uma meia-mentira. Porque a Constituição Federal admite, por exceção, a pena de morte, nos casos de guerra declarada. Então, a Constituição vai dizer, é vedada a pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada. Se vocês analisarem o Código Penal Militar, lá existem alguns casos de tipos penais, aos quais é combinada a pena de morte, em caso de guerra declarada. Por exemplo, o crime de traição tem como pena a morte, a pena capital. E você sabe como seria executada essa pena de morte? Como seria executada a pena de morte no Brasil? Eu me lembro, quando eu estava na graduação, um amigo fez um TCC sobre esse tema, a pena de morte no Brasil. E eu me lembro que, pouco antes dele entrar para fazer a sua defesa, na minha faculdade tem essa defesa pública, não são todas, me parece que tem, pouco antes de fazer essa defesa pública do seu TCC, eu perguntei para ele, já que você está falando sobre pena de morte, como seria executada essa pena no Brasil? E aí ele deu de ombros e entrou para fazer a defesa. Pois a primeira pergunta do professor foi, como seria executada a pena de morte no Brasil? Bem, sobrevivemos todos, ele passou, mas não respondeu essa pergunta. A pena de morte no Brasil, ela é aplicada, segundo o Código Penal Militar, por fuzilamento. Então, o Código Penal Militar prevê que a pena de morte no Brasil é aplicada por fuzilamento. Bom, feito aqui esse parênteses, eu gostaria de dizer também que a Lei de Execução Penal, no artigo 41, o artigo 41 da LEP, ele também consagra o princípio da humanidade. Se vocês lerem lá, ele vai dizer que o preso tem direito, por exemplo, à alimentação suficiente, a vestuário, tem direito à divisão proporcional de trabalho e descanso, tem direito à assistência jurídica, assistência religiosa, tem direito de ser protegido contra o sensacionalismo, tudo isso ali no artigo 41 da LEP, que é também uma consagração do princípio da humanidade, previsto na Constituição Federal. Bem, próximo princípio, princípio da individualização da pena, que está lá no artigo 5º, inciso 46, princípio da individualização da pena. Bem, a pena deve ser individualizada, ou seja, deve-se evitar padronizações. As penas não devem ser padronizadas. Essa individualização, ela se dá em três âmbitos, em três âmbitos. Primeiro, temos a individualização legislativa, individualização da pena legislativa, que é quando o legislador, ao criar o tipo penal, comina uma sanção. Se vocês olharem as sanções penais, elas têm um mínimo e um máximo. Essa baliza legislativa, do mínimo e do máximo, já é a individualização da pena, estabelecida pelo legislador. Em seguida, temos a individualização judicial. Individualização judicial. O juiz de direito, no caso concreto, ao se deparar com o sujeito que praticou um determinado crime, vai individualizar a pena. Ele vai verificar ali as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não é? Por exemplo, antecedentes, motivação do crime, as consequências desse crime, as circunstâncias, tudo isso está lá no artigo 59. E o juiz da condenação, então, o juiz de direito, analisando isso tudo, vai aplicar a pena, considerando aquela baliza legislativa, aquele mínimo e máximo que o legislador estabeleceu. E temos, por fim, como não poderia deixar de ser, dado o tema da nossa aula, a individualização executória. Individualização executória. A pena é individualizada também pelo juiz da execução. O juiz da execução individualiza a pena. O sujeito começa a cumprir essa pena e N situações podem ocorrer. Ele pode, se tiver bom comportamento, progredir de regime, obter saídas temporárias. Ele tem direito à remissão, que é uma redução da pena, se ele trabalhar, se ele estudar. Ou, ao contrário, se ele se comportar mal, ele pode acabar sendo regredido, acabar sofrendo faltas, acabar sofrendo sanções. Então, essa individualização é feita também pelo juiz da execução penal. Então, a individualização da pena é feita em três âmbitos. Legislativo, judicial e executório, execução da pena. O próximo princípio é o princípio da isonomia ou da igualdade. O princípio da isonomia ou da igualdade. Lá no artigo terceiro, parágrafo único da LEP, vocês vão ver. Artigo terceiro, parágrafo único da LEP, está lá. São vedadas distinções de ordem racial, religiosa, social, política. todas essas distinções, o artigo terceiro, parágrafo único da LEP, veda. Um exemplo que tivemos de ofensa a esse princípio da isonomia ocorreu há algum tempo, num caso que ficou famoso, em que o poder público acabou reformando um determinado bloco de um presídio. Apenas um determinado bloco foi reformado. E os presos que ali estavam tinham água quente e condições razoáveis, enquanto todos os demais presos daquele estabelecimento penal estavam numa situação deplorável. É uma grave ofensa à isonomia. Vale observar que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 48, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 48, admite algumas distinções. Ela prevê algumas distinções. Quais são? Natureza do delito, idade e sexo. Natureza do delito, idade e sexo. Natureza do delito. Não haveria mesmo sentido você misturar um criminoso violento, muito perigoso, um criminoso sexual com um sujeito que furtou uma bicicleta ou um celular. Então, é uma distinção justificada em razão da natureza do delito. Com relação à idade, também, se vocês analisarem, os menores, eles cumprem as sanções, as medidas socioeducativas em estabelecimentos diferenciados dos adultos. Então, menores e adultos, em razão da idade, há essa diferenciação de tratamento. Maiores de 70 anos têm direito à prisão domiciliar. Os maiores de 70 anos que estão em regime aberto têm direito à prisão domiciliar, como a gente vai estudar na próxima aula. então, maiores de 70 anos. Todas essas são distinções em razão da idade. E, por fim, em razão do sexo. Homens e mulheres cumprem pena em estabelecimentos separados. Também, obviamente, é uma distinção justificável. O que mais? Admite a Constituição Federal que mulheres possam, durante a amamentação, estar junto com os filhos. Então, mulheres na fase de amamentação podem ficar junto com os filhos. Também é previsto na Constituição. É mais uma distinção justificável. Ainda sobre esse tema, eu gostaria de dizer aqui que o artigo 84 da Lei de Execução Penal, o artigo 84, prevê também a separação entre presos provisórios e definitivos. Presos provisórios e definitivos são separados. Um adendo aqui para você é que o preso provisório, ele conserva o direito de votar. O preso provisório, ele pode votar. Apenas o definitivo é que tem suspensos os seus direitos políticos. O preso provisório pode votar. Desde que, no estabelecimento em que ele se encontre, a Justiça Eleitoral tenha lá instalado uma sessão no dia da eleição. nós tivemos há algum tempo no CDP, no Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, lá no estado de São Paulo, a votação dos detentos. A Justiça Eleitoral instalou a sessão lá com as urnas eletrônicas e eles puderam votar. Às vezes, isso não ocorre. A Justiça Eleitoral não instala essas urnas. E aí, nesse caso, esses presos acabam por um obstáculo material, eu diria, impedidos de exercer o seu direito de voto. Bem, o próximo princípio é o princípio da personalidade. Personalidade. Artigo 5º, inciso 45. O artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal, prevê que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Um exemplo clássico, histórico, que nós tivemos de ofensa a esse princípio foi com a condenação de Tiradentes, que foi condenado por traição à corte e não só ele sofreu a pena, como seus descendentes. A sentença diz que seus filhos e netos ficaram proibidos de receber a herança. Então, a pena atingiu não apenas o considerado infrator, mas também os seus descendentes. E é isso que o princípio da intranscendência, também denominado princípio da responsabilidade pessoal ou alguns também chamam de princípio da pessoalidade, veda, que a pena passe da pessoa do delinquente. No âmbito legislativo, isso é muito claro. Quando o legislador prevê um crime e comina uma pena, essa pena é só para quem cometeu o crime. No âmbito da execução, em princípio também, quem vai cumprir essa pena, claro, é quem recebeu a pena. só que a gente percebe que de forma reflexa, por uma via reflexa, muitas vezes os parentes do preso também acabam sofrendo com essa pena. Vamos ver um exemplo. Imagine um sentenciado que até então em liberdade sustentava sua esposa e os seus dois filhos menores. A esposa para cuidar dos filhos permanece em casa, não trabalha, e esse preso até então em liberdade fazia pequenos bicos e ali com muito esforço sustentava essa família. Caso ocorra a sua prisão, caso ocorra a sua prisão, o que vai acontecer com seus descendentes? Vão sofrer as consequências no ponto de vista econômico. Então, acaba havendo por uma via reflexa um atingimento de pessoas relacionadas ao preso. Ainda sobre essa questão da intranscendência, temos uma pergunta. A revista íntima de visitantes nos presídios ainda é permitida? Essa questão da revista íntima, ela foi tratada na lei 13.271 de 2016. A lei 13.271 de 2016. É uma lei bem curta, ela tem dois artigos. O terceiro foi vetado e o quarto diz que ela entra em vigor na data da sua publicação. O artigo primeiro diz as empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e clientes do sexo feminino. O artigo segundo prevê uma multa para quem descumpre. O artigo terceiro foi vetado. Ele dizia lá que nos casos previstos em lei para revistas em ambientes prisionais e sob investigação policial, a revista será unicamente realizada por funcionários servidores femininos. O veto foi porque esse artigo terceiro possibilitaria a interpretação no sentido de ser permitida a revista íntima nos estabelecimentos prisionais e permitiria a interpretação no sentido de que as revistas seriam feitas somente por mulheres, inclusive quando feitas em homens. o que eu já tenho lido sobre essa lei é o seguinte, alguns dizem que é permitida a revista íntima em visitantes que vão aos estabelecimentos penais. Por quê? Eles dizem, ora, se o artigo primeiro proíbe a revista íntima em funcionárias e clientes do sexo feminino, estão excluídos os visitantes. Essa corrente não me parece a mais adequada, porque por questões de isonomia, se você proíbe a revista íntima em funcionárias e clientes do sexo feminino, por certo, tem de proibir também para os visitantes. Um pequeno adendo é que vários estados da federação, como o estado de São Paulo, aprovaram leis locais proibindo a revista íntima. Então, verifique se no seu estado existe também uma lei local. Por fim, temos o último princípio penal, o princípio da culpabilidade, segundo o qual ninguém pode ser punido se não tiver agido com dolo ou culpa. Ele também se aplica à execução penal. A culpabilidade também se aplica. Podemos ver o artigo 45, terceiro da LEP, que veda sanções coletivas. Vamos imaginar que numa cela coletiva, o agente penitenciário encontre um celular ali no canto e não consegue dizer quem foi que utilizou, quem é o dono desse celular. A LEP veda a sanção coletiva para todos da cela. É uma manifestação do princípio da culpabilidade. Os princípios processuais também são aplicáveis. Os princípios processuais também são aplicáveis. Contraditório e ampla defesa, que eu vou examinar com vocês na próxima aula. Contraditório e ampla defesa, eu vou falar um pouco quando estivermos falando sobre o procedimento administrativo disciplinar. O princípio da publicidade, transparência das decisões, o princípio da publicidade, o princípio do juiz natural, que veda tribunal, juiz ou tribunal de exceção, também é aplicável. Enfim, a execução penal tem os mesmos princípios do direito penal e do processo penal, embora tenha uma significação especial para a execução penal. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e convidá-los para a próxima aula, onde vamos examinar os órgãos da execução penal, os estabelecimentos penais e a disciplina prisional. Aguardo vocês e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também